No jogo da vida a divisão é real Herança de um passado que ainda faz mal Muros que não vemos mas sentimos separar Ricos e pobres o abismo a nos afastar Nas mãos de poucos o dinheiro se esconde Enquanto a massa luta por um futuro mais fundo Nos cantos esquecidos onde os sonhos se desfazem Falta o básico e o descaso é uma farsa Mas nos bairros chiques a grana desfila Luxo e poder numa vitrine que brilha Na perifa o respeito é negado Se é pobre ou preto já tá lado a lado Num país onde a cor ainda define Saúde e educação o governo não afina E a gente se pergunta até quando é assassina De viver nesse erro que nos contamina Nas ruas da cidade a segregação Divide as vidas sem solução De um lado o luxo do outro a carência Essa realidade perde nossa consciência É hora de agir, de se mobilizar Quebrar barreiras, unir e transformar Com empatia e respeito ao próximo Vamos juntos construir um novo canto Nas áreas nobres reluz o poder Enquanto nas periferia Falta o viver A desigualdade clama por mudança É tempo de agir, não há mais instância Vamos lutar por justiça e equidade Construir um mundo de igualdade Onde cada voz tenha força e vez Sem segregação, só amor e paz outra vez